O olho vai vigiar o olho Pode seguir tudo o que eles escondem O que a voz escolhe o olho Pode vigiar o olho Pode seguir tudo o que eles escondem O que a voz escolhe o olho Que regras estão criando agora o mundo Não dorme mais Realidade que persiste Mas agora tento mais Só que eu gosto O que a voz escolhe o olho Que regras estão criando agora o mundo Só que eu gosto O que a voz escolhe o olho Que regras estão criando agora o mundo É tão estranho sentimento Angústia, glória e prazer Destruindo o futuro O colo tem até morrer Tapamos os olhos pra não ver Andamos sem olhar pra trás E a tempestade que passou Levou você pra nunca mais Tapamos os olhos pra não ver Andamos sem olhar pra trás E a tempestade que passou Levou você pra nunca mais Só que vocês E a tempestade que passou Abra örnei O que a voz escolhe o olho O que a voz escolhe o olho Que legras estão criando agora o mundo O que a voz escolhe o olho A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.